Pessoal, boa tarde, mais um Chofinho Capitão, meu, agora é Léo Quadrado, Léo Quadrado. Leonardo, meu companheiro, meu amigo, sócio-proprietário do Flamengo, estou fazendo um convite para ele para participar do movimento Flávia Tradição, vou botar no nosso grupo, já passei, tem um espaço maravilhoso aqui na Mirante Barroso 81, estou batendo papo com ele, se vocês aprovarem, vamos botar em reunião, vou trazer também mais um grande BNM para participar, talvez mais um ex-presidente do Flamengo, algumas pessoas novas naquela linha de a gente renovar o nosso grupo. Leonardo, suas considerações com a turma, você que é sócio-proprietário do Flamengo, agora vai participar? Bom, primeiro, uma boa tarde a todos, quero dizer que recebo muito honrado o convite do capitão, aceito o encargo, se vocês aprovarem, gostaria de fazer parte do grupo, já sou sócio-proprietário há três anos e quero participar e atuar junto com vocês, sou advogado, especializado em direito eleitoral, me coloco à disposição do grupo para que nós possamos desenvolver um trabalho no Flávia Tradição, tá bom? Um forte abraço a todos e espero que me aprovam em um grande abraço. Abonar a ficha dele, ele abonou a minha, vou ter que abonar a dele. Pessoal, depois vamos fazer uma reunião, o espaço aqui é muito bom, eu preciso só ver problema de custos, tá certo? Tá conversando com o Leonardo, é um ótimo lugar no centro da cidade para a gente fazer reuniões de trabalho, tá certo? Com essa nova turma que eu estou trazendo para participar, sócio-proprietário. Obrigado, Léo, obrigado pela atenção, meu irmão. Obrigado, sucesso, valeu, sucesso. Chopee com o capitão, curtinho especial, direto aqui, com essa vista ao Maranhão.